De tanta crise, de ciúme, o nosso amor entrou em crise Assume que já não dá mais A gente não se beija mais, a gente não se ama mais A gente não é mais um casal Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Vem com o Júlia Marques De tanta crise, de ciúme, o nosso amor entrou em crise Assume que já não dá mais A gente não se beija mais, a gente não se ama mais A gente não é mais um casal Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Música Música